O Andrés Rueda falou agora há pouco sobre isso, o André Galvão, e disse que realmente chegou a conversar com o Palmeiras sobre o Marinho. É, agora já é... essa informação já é oficial, digamos assim, né? Realmente o Palmeiras teve interesse no Marinho. Mas assim, eu não sei até que ponto foi esse interesse. Pode ser que o Palmeiras tenha procurado o Santos, e aí, quanto custa o Marinho, o que vocês podem nos oferecer? Porque as primeiras informações dão conta que o Santos pediu um valor muito alto, não tinha como ser diferente, né? O Marinho estava em alta no mercado, e o Palmeiras simplesmente não foi para frente na negociação, Savoia. Será, Galvão, que o Palmeiras deu o Dijon sem braço e tentou, de uma certa forma, empurrar o Lucas Lima para o Santos em troca do Marinho? Às vezes pode ser isso, hein? É, o Lucas Lima foi pedido pelo Fernando Diniz. Isso a gente tem que dizer porque o interesse do Santos nunca existiu, mas sim do treinador Fernando Diniz, em relação ao Lucas Lima. Mas o Santos nem cogitou essa negociação porque o jogador já está queimadaço lá na Baixada, né?